A gente sabia que você ganha, esse é um jogo bem difícil, a equipe de fronte é uma equipe que tem muita qualidade ofensiva e defensiva, mas a gente veio para fazer o nosso papel, que é o nosso dever de casa, que é ganhar, de qualquer forma, seja de 1 ponto, seja de 20. O importante é que a equipe se manteve com tranquilas nos momentos decisivos e ser vitogosos. Agora teve um momento ali que você saiu um tanto quanto nervoso, e a bola que não caía, era muita pancada do adversário, o que aconteceu? Eu saí um pouco bravo, porque os juízes às vezes invertem umas faltas, mas faz parte do jogo, depois eu consegui manter, voltei, ficar tranquilo e consegui fazer uma boa partida. Acho que bastante defensivamente, acho que a equipe pode melhorar bastante defensivamente, acho que eles estão oscilando muito, essas semanas os treinamentos não foram tão bons, eu conversei com eles, falei a respeito disso, e a gente precisa ter um pouco mais de pegada na defesa, porque o ataque ainda tem muita qualidade, quando não dá certo fora, ou ainda temos referência lá embaixo, nós temos jogador que arremessa, que arremessa, que corta, os garotos que eu estava falando foram muito bem, estão entrando bem, então nós temos muita opção ofensiva, nós estamos melhorando defensivamente, realmente. Agora em relação à arbitragem, hoje um pouco mais pesada para cima dos árbitros, torcida fazendo pressão, na sua opinião, a arbitragem do Paulista ainda deixa a desejar? Acho que melhorou bem esse ano, do ano passado para cá melhorou bem, o Renatinho parou de apitar, ele está coordenando a arbitragem, eu acho que ele vai dar uma melhorada, mas é lógico, existem, a NBB são os melhores, o time são os melhores árbitros, então acaba tendo essa diferença, o Paulista já é uma mescla maior, dos árbitros mais novos, uma situação diferente, mas eu acho que a arbitragem não interferiu não, acho que o jogo foi bom, faz parte da torcida pressionada, nós estamos em casa e a nossa torcida faz isso mesmo. Sim, eu acho que a equipe dentro das circunstâncias que está, nós temos quatro jogadores fora de combate, quatro jogadores de primeira linha, e obviamente esses jogadores fizeram falta, mas os jogadores que estiveram em quadro, os dez jogadores com o zero elenco, eu acho que eles tiveram um comportamento muito bom e merece elogio, a gente não conseguiu a vitória porque enfrentamos um adversário altamente qualificado, com muito entrosamento, completo e dentro da sua casa, então são todos fatores, e candidato ao título, então são todos fatores que atenuam uma derrota, então não é uma derrota que a gente leva como uma coisa negativa, até porque quando você perde, mas tem uma atuação compatível com o nível bom do jogo, você agrega valor, pode não levar o ponto da bonificação da vitória, mas leva alguns valores, e hoje nós levamos, por exemplo, o Cauê jogando numa posição improvisada teve uma atuação ótima de armador, o Antônio, que é um jogador sub-19, entrou como um adulto, jogou tudo o que o time precisava que ele jogasse, com personalidade, e foi muito bem, a grata volta do Jonathan, um jogador que merece todo o respeito, trabalhou muito junto com o departamento médico do clube, com o doutor Marcelo e o Rogerinho para voltar, voltou de uma maneira espetacular, e todos os outros jogadores se empenharam e acreditaram na vitória, tanto é que o jogo foi decidido nos últimos dois minutos, e com uma equipe do poderio de São José. Então, Franca não sai com a vitória, mas agrega valor à sua campanha para estar mais forte no próximo jogo.